Você é preto também? Bora galera! É azul escuro. Azul. Também é preto. A preta é preto? Ah, o Marcos que tá com o caminhão mafaiá. Ah, pintura, né? Uhum. Ixi, nossa, isso aqui soltou a gravação, Dani? Vire à direita. Vire à direita e depois vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Menorzinho tá bem ágil. Cara, eu fui piloto aí, você viu, né? Eu vi. Ô, louco. Mas também com a carretinha fica bem mais ágil, né? Fica rapidinho. Dá pra carregar tudo. É. Tá fechado, sinal. Oi. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. 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 O Júnior não pegou a nossa carga. Ah, ele pegou outra caga, só que é o mesmo destino. Isso. Ah, tá. Nossa, que estrada estranha. Nossa, ele pegou o bitrem, mano. Como é que eu consigo pegar o bitrem? Ah, se eu soube. Ah, se eu pegava... Acho que eu tenho o bitrem também com ele, igual a ele. Deixa eu ir aqui pro acostamento. Vou cooperar agora dele. Tá, pronto. Olha isso. Olha, a gente querendo estrada de chão. Nossa, essa estradinha aqui é... Bem aqui interior. Tá, pronto. Ah, agora isso? Tá caindo de fósforo. Ahn? Tá caindo de fósforo da zona aí, o Junior. Opa, tô mais pedra aqui no meio do carro. Tô de bitrem agora. Ahn? O que é que tá aí no meio? Né? Tá caindo de fósforo, né? Que tempo é demais. Tá caindo de fósforo, né? Obrigado. Obrigado. E aí que eu entrei nessa pontezinha rápido já porque eu não sabia, tava fazendo uma curva? Aham. Vai avisando aí, menor, se aparecer alguma novidade. Aham. Aqui pra frente, depois da pontezinha, tem umas partes de zona que dá pra correr bastante. Aham. Aí depois ela estreita de novo e começam as curvas. Ixi, Mariatombe. Essas pedras brancas? Aham. 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 Enquanto esse caminho de flor de pedra branca pode acelerar tudo. Aham. Aí no final disso aí ele vai ficar bem... Aham. E bem estreito. Vai se tomar. Aham. Aham. E a pista é toda torta, se ir rápido ele tome de qualquer jeito. Aham. Aham. Uxi. Estão vindo aí? Beleza. Eu tô em último aqui. Último? Eu tô atrás do caminhão de um cavalo. Nossa. Nossa. Eu ouvi isso aqui. Vixi. Nossa, estourou todo o caminhão. Você vai ver o caminhão de um cavalo aqui. Esse aqui corre, depois se você passar por ele você vai ver. Nossa, está acabando com o caminhão aqui embaixo. É, esse aí não dá para andar água. Nossa, acabou com o caminhão aqui. Parece que não tem nada, né? É. Eita, o que é isso? É uma charrete velha, mano. Sai daí, ô. É. Pior que está andando. Vai pegar ela também. Ah, meu Deus. Espera aí na balsa, hein. Espera aí na balsa? Beleza. Terraça, ponte aqui já era, hein. Ah, você está na ponte estreitinha? Ai, que lindo. Espera aí. Olha. Abateu tudo aqui. Hum. Esqueceu devagar. Hum. Ó, você tem uma piscina ali na frente que ainda bem. Uh. Depois da balsa. Tento, obrigado. Tento, mano. Resetão foi bonzinho com a gente, hein. Ah, meu Deus. Como que eu vou passar nisso aqui, Jesus? Porém, perder tempo passando a balsa pela hora da praia. Vamos pra Brasília. Tento atitude, caminhão. Piscina bem chulesenta aqui, não sei se vai ficar muito boa, confiável, botar uns pneus Eu passei aqui a ponte 50 por hora, vou esperar vocês aqui, na pausa, vamos passar aqui na oficina do Tião Olha o Tião esperando lá para roubar o nosso caminhão, o Tião do caminhão É o Jorge da bolacharia O Tião salvou nossa vida O que deu aí? Caiu no rio ou Marcos? Dá um negócio ali para ver Ó Comigo lá em Calvi E aí Gonçalves, o caminho? É Depois tem que fazer aquele caminho lá da... Lá da... aquela porra lá E desce a 400 por hora Ah, da descida lá que estava mostrando para... Da... da rampa, da rampa É O Junior só fica atrás de... só se ferra O Junior... o Junior foi abate nele E aí... Esquirei Esquirei Ha, Eu to naquela estradinha que você sabe que dá pra correr lá O Júnior atolou aqui E agora ele voltou Parece que eu estou vendo uma charrete Cuidado para não ator pela charrete Vai ficar dentro da rua mesmo assim? É E aí? E aí? E aí você tem que ultrapassar Mas se eu saio, eu caí da pista Mas vai pelo lado da pista que tem Eu quero ver o mato vai passar isso aqui O mato vai chegar tudo agora E aí? 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 já já vamos na oficina o marco na oficina pode ir Dani principalmente se o negócio lá em cima é feio desse jeito aproveitar o cara vem aí, pode passar, pode passar, vem 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 vou me chamar aqui quer que eu vá na frente, Dani? quer que eu vá na frente? soltou a gravação, Dani? é, mas daí também ué, passou a Dani? tomei ali já tomei tem uma pegadinha ali na pista aqui, cheio de montanha no meio da pista é, cheio de montanha tem que desarmar aqui montanha cheia de mato eu fui enxergando lá parece que nem tem estrada aqui eita, o que é isso, Menard? parece que a gente está andando no meio do mato já passou por um trem caramba, que susto já botei aqui pra fora pensando vai vir alguém ali né só vi um vulto preto do meu lado fantasma da manhã no oito fantasma da manhã no oito fantasma da manhã no oito agora começou vai cair a última rodinha vai ficar voando a última rodinha vai ficar voando eita ojo espera aí a gente vai filmar você caindo mas cai aqui é que cai claro que cai no limbo eu não quero ir pro limbo não não ai meu Deus do Cielo eita já entrei errado aqui ó que medo mas essa aqui é tudo torta também velho olha o caminhão fica balançando de grátis então de grátis eu estou andando em cima das madeirinhas é é tem colisão aqui tem tem colisão vai Dani não para não ah meu já falei que eu vou desvatar quer comer de cair é? lógico olha sua roda caiu a de trás abre mais abre mais ai sobrevivi ai eita que era Ju olha o amiquinho caramba caminhando não acelera porque na ponte não eu já saí da ponte de faz tempo tomando a ponte eu acho que não não é não porque se eu não cair mano eita bati e quase tem uma pedra mesmo no caminho aqui tem uma cobra na minha mão eu já tô explorando aqui já passaram eu passei opa saí só não tô achando a estrada aqui depois que sai oi 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 porém ele tinha passado reto na curva voando com o reino e oi 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 Chegamos na ponta Está derrapando aqui na subida Está tolando Não está tolando Fala o que está acontecendo aqui Não estou nem sabendo onde é a estrada Está tolando Bateu Cass Não, não sou eu Ah é Junior Cuidado a pedra aí Tem que dar uma rezinha vocês Pera aí Ele deu câmera zero Ele deu câmera zero Ele deu câmera zero Cadê o Marcos É que eu vi caminhão amarelo Já pensei que era Cass Não, esse tapemirinho não sou eu não O meu é Azul Azul zebrado Ué? O menor O menor me assustou aqui Eu sou brasil É o fantasma É o fantasma de picórdia Se não está meu, eu resolvi andar Está dois por hora aqui Você passou a ponte já Você passou a ponte já marco Aham Patinando aqui Ai Bateu Vai subir Está muito mais esse volante tremendo O meu está no mínimo Três por hora tem Meu Deus do céu Vai devagar aí Cass Vai devagar Cass Vai devagar Cass É porque Cadê o Marcos? Ah agora eu vi ele O que é o Marcos? O Marcos? O Marcos ficou bem pra trás O Marcos ficou bem pra trás O Marcos ficou bem pra trás O que é? É rio aqui pra atravessar? É uma... Correnteza Nossa Correnteza brava aí Olha o cara não deixou o menor passar O menor vai tomar um banho aí Tá gelado? É o menor sair dentro da água Sim pô porque aí é... É bugado Bugado Tem lugares que a água é... Ela é como se fosse uma estrada Mas a água é meio mal feita né? Meio? Você está sendo generoso? Meio mal feita O Restain está ouvindo em O Restain está ouvindo vocês Tá Se estiver ouvindo mesmo Pelo amor de Deus É caraca Já vamos aí Ele grava quando está falando mal dele Ele é inscrito do canal Ele colocou no... Ele vai ver lá o vídeo depois Ele colocou um cavalo de Troia aqui dentro do jogo Por isso que a noite não funciona Ele vê o vídeo e logo que a gente posta Já bloqueia a gente a noite Aí já bloqueia Não sei se vou ter controle da noite Tremendeira aqui Já está carregando Pega o cavalo Pega o cavalo Cadê vocês? Não Não Eu já meti o sarrafo aqui Agora está suave a estrada É A coletadeira É Boa A Melissa tinha que jogar aqui na tremedeira Tem que poder comprar o volante para sentir a tremedeira. Eu sou muito poluidor. Eu sou muito poluidor. Mas você não entende? Eu sou muito poluidor. O que é melhor? Eu sou muito poluidor. O que é a tremedeira? A gente está correndo. Essa curva é perigosa. Segura, segura. A gente precisa parar, né? Pior que eu parei, mas... Agora já foi. Fiche de novo. O Marcos ficou bem para trás. Eles correm. É, aqui a estradinha está boa agora. Tem água, tem água, tem água, tem água. Vou encher o tanque aqui. Ah, é só afunda o caminhão. Ixi, tem um buraco, tem um buraco. Tem uns buracos no meio. Olha, o dia é R$2,00. Está baratinho. Vou comprar aquele jato aí. Eu juro que essas viagens não tem que entrar. Falta de R$8,00, R$10,00. É, porque por devagar a gente vai R$60,00, R$70,00, R$50,00, R$20,00. Só nem quatro horas. Vamos parar? Vamos parar? Eu vou parar só para comer alguma coisa aqui nesse minuto. Depois já vem de novo. Não, não pode esperar. Não, Pedro, eu vou jogar até esse ponto. Você toma café lá, não. Não. Toma lente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muito gozado esse papo. Tá muito gozado. Tá muito gozado esse papo aí. Tá muito gozado esse papo aí. Tá muito gozado esse papo aí. Nossa, que acesse, hein? Tomar um café vinho, cara. Tomar um café vinho, cara. Fesse. Ai, estrada, graças. Pelo amor de Deus. Ai, agora sim. Ô, tá do contrário, hein? É, agora sim. Tem uma oficina aqui na cidade, se quiser. Tem chaco. Agora tem asfalto, né? Nossa, tem asfalto. Tem, chegamos no asfalto agora. Agora tá até suave aqui. É. Tomei muito porque eu tava andando a 40 por hora dentro da cidade. Eita. Nossa, a estrada é movimentada. Linden. Agora é só asfalto, Gil. Ah, tem licença, senão eu não vou ter controle. O quê, menor? Agora é só asfalto. É, eu acho que sim. Vai acabar a filha do... Vai acabar a filha. Figa em frente. Eita, lasqueira. E a noite, vamos fazer o que a noite? Na rampa lá? A noite o quê? Na rampa? Lá na coisa? Na... Na serra? Na friga em frente. Não, na rampa lá que desce a... 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 400 por hora. Pode ser. Nossa, onde é isso? Pode ser, ó. É que você não assistiu. A gente tava... Dormindo, né? Tava dormindo. É. É. Aí aquele dia ela tava dormindo. Tava dormindo? É. Aleluia, rapaz. Vai tombar menor. Vai tombar menor. Vai tombar menor. Vai tombar menor. Deixei um carrinho aí, Kass. É, eu vi. Eu vi atrás aí e me ferrei. Puta, mas ao contrário eu fui num contravalzinho. Eu fui lá de lado que tava querendo ir pra volta pra cidade, acho. O menor estaria eu da oficina pra foda pra oficina. Puxar as pára de placa aí no meio da sala. É, vamo... Vamo ver se a noite a gente vai conseguir, né? Ai, meu Deus. Se a gente vai conseguir entrar, não ia... Por quê? Ué, igual ontem que não deu. Espera, vai ver o vídeo, né? Acho que agora não vai dar, mas... Ah, não sei. É, vamo tentar. Ontem à tarde tava normal. Aí depois... Aí tem que ver também se a Melissa conseguiu também... Pra atualizar, né? É colocar tudo certinho. Vou mandar uma mensagem pra ela daqui a pouco. Quando eu parar aqui. Pra ver se ela... Ela ia aprontando lá. É, já deixa pronto o caminhão... É, eu já vou procurar a carga certinho pra passar direitinho lá. Mas o quê? A gente vai combinar de alguma coisa específica? Pra caramba. É, lá tem que ir de bitrem pra pegar velocidade. Tá. Scania com bitrem. Isso, Scania com bitrem. Só que não. Pode ser aquele de oito eixo. De quatro eixo, na verdade. Tem que pegar o... Só um eixo, só o cavalinho lá. É. Um toquinho, um toquinho. É um toquinho. Ah, é um toquinho. Aquele de oito eixo... De quatro eixo lá... Ele... Ele tomba na final da curva. Da... Da régua. Não é por isso que eu quebrei quatro vezes, então. Não me avisaram, né, Marco? É, não me avisaram, cara. Pelo menos eu acho, né? Porque eu tava com daqueles. Aí eu tentei umas cinco vezes lá e tento tombar. Liga aí em frente. E aí é pra subir aquele... Aquela rampa lá. Tá louco? Demora meia hora. É. Uhum. Ixi. Deu ruim pro Junior aqui. Acho que deu... Deu lag. Sumiu. Sai. É. Tava na minha frente. Tava na minha frente. Voltei. Iiii. Vou voltar o save. Sim. Vou voltar aí perto de vocês, acho. Já vai devagarinho. Eita, Cass. Oi. Oi. Calculando uma nova volta. Bateu. Bateu. Você bateu em mim e captou. Eu? É. Mas o contou pequenininho? É. É. Eita. Eu tava comendo muito. Ah. Pera aí. Deixa eu carregar o save. Aí vai zoar pra vocês aí. Ixi. Vai lagar agora, hein? É. Se prepara aí. Nossa. Deu 100%. Tombou e já era. Tô o caminho aqui. Patinando. Voando aqui. Sou eu? Não. O NPC. Ah. Por causa da que a Dani... Cinco horas. Voltou. Lixo te travou aqui. Ih, travou. 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 Então, mas é porque eu tô carregando. Pera aí. Fechou. Fechou. Fechou o server? Fechou. Putz. Eita. Pausa aí. Ah, mas não. Ele tá aberto. Ele tá aberto. Ele tá aberto. Su dedo ali, caralho. Ué, pera aí. O servidor está aberto. Só que a gente caiu só. É. Eu nem sei onde a gente tá. Deixa eu ver se estão aqui. Viu ali, Gil? Tem o que é só. Ah, tô vendo. Tem o que é só. Trem ali, ó. Você que gosta. Server. Sobe trem. Certo. Tirem. Tirem. Recalculando a rota. Ué? O menor saiu pra trás? Gil, também. Eu tô aqui na frente? Ué? Ué, vamos embora. Você tomou a gravação, Dani? Eu nem pausei Hã? Nem pausei nada Ah tá, eu pausei porque Teve que entrar de novo no... No server 50km Falta 50km Falta 50km? Vixe, pra mim falta 99km Vixe A estrada aqui no finalzinho tá boa É só 120km Ai, capotei Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Calculando uma nova rota Deu isso? Ixi Tá parado, meu Eles copiaram Calais É Dover Porto de Dover Aqui É É, eles deram Ctrl C, Ctrl V Aqui O recente tava com preguiça Ele deu Ctrl C, Ctrl V Aqui é Dover O Gil saiu Deixou o caminhão na estrada Eu tô um bocó Depois fica rindo de mim Eu vou comer Tomar café Eu fui na estrada Eu falei outro traste E largou? Ai Aham O Gil foi tomar cafézinho E comer Cueca pirada Cheguei Ué, quem chegou aqui De câmera zero Ah, pô, o menor Acabou que ele passa por mim Bem louco aqui Nasceu no fim Eu vou dar uma saída aqui também Ele tá aqui Tem uma saída E aí depois levar Aqui pra jogar Tá, deixa eu voltar Tá com uns 20 minutos? Eu vou levar Talvez daqui 20 minutos Eu tô aí, talvez não Sei lá, depende A gente vai jogando Beleza Mas eu sei mais Tá Então Daqui 20 minutos Eu volto também Tá bom Você vai deixar o server aberto? Eu Não sei Acho que é melhor não, né? É, mas É, mas o pessoal Tá Tem gente terminando aí Ah, é verdade Eu vou deixar aberto Deixa aberto Nossa, que trânsito Eu vou postar o vídeo Enquanto isso Eu vou postar o vídeo Enquanto isso Você vê que agora os vídeos Tá tudo sem capa, né? Então, você não vai fazer mais não? Tá feio Ah não Tá bonito Tá bonito Está bonito Está bonito É É Isso porque ele tá de folga do serviço É Tá de folga do serviço Você imagina Tá de folga do serviço Ai não quer fazer capa Olha só, Marcos Então, porque como eu tô de férias Aí meu computador não trabalha Só brinco agora Então, mano Meu Photoshop tá de férias também, ó Photoshop é Isso Continue à direita E depois vire à direita Georgetown Vire à direita O meio de trabalho O meio de trabalho É o que tá parado Vire à direita Não dá dano Ai, Marcos tá chegando também Prepare-se para virar à direita. Eita, lagô. Parado, sinop. Lago e batido. Parado, sinop. Vire à direita. Você tá focando aí você, né, Marcos? O Gil tá vindo bem louco, agora. O Gil? Acabamos. Eu tô atrás do Gil, já bem louco. Tô louco. Você tá aí, Gil? Oi. Você tá aí? Tchau, no banheiro. A gente... A gente vai dar uma pausa de 20 minutos aqui. Vou tomar café, depois a gente já volta. Tá. Falei? Travessa? Contra a mão. Vamos esperar os outros. Chegou a rancel de China. Tchau. 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 Tchau.